Foram três dias de literatura, música, poesia, debates e o encerramento da terceira edição da FLEARA, Feira Literária de Arapiraca, na noite deste domingo, foi em grande estilo. Na tenda cultural da Praça Luiz Pereira Lima, show do arapiraquense Ítalo, que cantou com a banda Timida Moca, do bairro São Luís II, e agradou o público. Com certeza, principalmente num evento que trata de literatura, que trata de todos os tipos de arte, pintura, artes plásticas, cinema, teve uma mesa agora sobre audiovisual alagoano também, eu não pude participar porque eu estava na correria aqui, mas enfim, é multidisciplinar esse tipo de evento, então, para mim, para a minha arte, é fundamental que eu possa divulgar esse trabalho aqui, abrindo para o Zeca Baleiro, que também é um artista nacional, maravilhoso, enfim, eu acho que para mim foi uma oportunidade maravilhosa. O cantor maranhense Zeca Baleiro conversou com a imprensa e falou do seu estilo musical, da poesia, da música, da inspiração em compor e transformar a poesia em música. A poesia mais acessível, né, no mundo, e no Brasil especialmente, é a poesia da canção, né, as pessoas conhecem antes, sei lá, a música do Luiz Gonzaga e do Humberto Teixeira, antes de conhecer um livro de poesia, do Manuel da Bandeira, do Carlos Drummond, enfim, então, é a forma mais acessível, mais palatável da poesia e a canção, né, e no Brasil a gente foi a lugares muito altos, né, a gente foi pegar toda a tradição, né, eu falei Luiz Gonzaga, mas tem, sei lá, João do Vale, Chico Buarque, Noel Rosa, Lupicínio Rodrigues, enfim, Valdir Soriano, enfim, não tem fim, a lista é imensa, e continua a surgir novos talentos, né, em todos os... A canção brasileira é realmente um antro de poesia. A Flear homenageou o produtor cultural Paulo Dubar, o vinil tão popular nas décadas de 70, 80, 90 até, e uma relíquia nos dias de hoje, e foi justamente este disco aqui, que era o LP, né, que ficou inconfundível na vida de Paulo Lourenço. O Paulo Dubar, que foi um dos grandes homenageados aqui da terceira edição da Fleara, a Feira Literária de Arapiraca. Mais uma edição para ficar na história da cidade. O secretário de Cultura, o Elton Magalhães, ressaltou a importância da Fleara para todos. O balanço é que a gente está feliz, a gente que dá organização, a gente tem a Secretaria de Educação, na pessoa da secretária Ivana, esse festival foi uma ação intersetorial entre as duas secretarias, porque envolve literatura, arte e cultura, e a gente percebeu que o tema, a gente lê a gente, a gente lê a gente, a gente vê a gente, tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui. A gente sentiu da população que é isso que a população quer, a pandemia, ela não veio para acabar, ela veio para estacionar, e a literatura, a arte e a cultura é muito importante nessa questão da pandemia, porque ajudou, e ajuda as pessoas a não adoecerem, a não se estressarem, a não adoecer mentalmente, a não entrar em depressão, então a gente está muito feliz porque dever cumprido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.